É bonita, é bonita e é bonita Hoje eu fiquei pensando Corremos tanto? E se o mundo terminasse amanhã? Você se desapegaria dos bens materiais E tentaria passar seus últimos minutos Com pessoas que lhe fazem bem? Admitiria seus erros em voz alta? Pela primeira vez? Viveria uma vida mais fiel a si mesmo E não ao que os outros desejam de você Se permitiria ser mais feliz, sorridente, gentil Benévolo, caridoso, humilde Daria mais ouvido ao coração E pediria mais silêncio ao cérebro? O mundo entraria em caos Veríamos por todos os lados Abraços, lágrimas, perdão, sorrisos, reencontros, despedidas Expulsaríamos toda futilidade E se dane os celulares de alta tecnologia Conforto, camas confortáveis Poltronas reclináveis, etc, etc Veríamos que é mais importante ser do que ter O mundo não vai acabar, entendeu? Mas o que está esperando? Tic-tac, tic-tac, tic-tac Já está perdendo tempo É bonita, é bonita e é bonita